Morre o empresário Moacir Bogo, criador do Sky Glass Canela. O empresário Moacir Luiz Bogo, um dos sócios fundadores do Sky Glass Canela, morreu nesta quarta-feira em Joinville, aos 76 anos. Ao lado dos sócios e amigos Luiz Bogo, Silvio Prim e Carlinho Bogo, implantou a primeira plataforma de vidro da América Latina e a única do mundo com duas formas de contemplação. Além da plataforma, é de Moacir Bogo a concepção do projeto do inédito monotrilho de cadeiras suspensas, que ele batizou de abusado.